As moscas são idiotas e quando tem as bocas fechadas não tem mau árabe. Eu não sei se é bem assim, mas... Bom, mas a ideia é essa aí, tá? Já diz o velho e conhecido refrão popular de onde menos se espera vem o seguro. Não, não, não. Não, o perigo morreu de velho... Não, não. O seguro morreu de perigo porque estava velho e o menos se espera.